vamos lá estamos aí mais um vídeo no canal dessa vez estou trazendo um jogo das antigas tá um jogo que fez muito parte da minha infância aqui e vou fazer ano ele né é isso aí vamos embora eu quero eu quero matar os férios tempos eu quero ter aquele sentimento de nostalgia jogando isso daqui então vamos embora já baixei ele aqui tá como traduzido né tá ali o nome é bem mate santos quem queira procurar que acha bora bora bem vindo à terra dos dinossauros neste lugar um tanto estranho a princesa cogumelo sumiu de novo é browser deve estar aprontando outra vez moral na moral velho vamos ver se eu lembro velho vamos ver se eu lembro das meu deus velho caraca velho na moral na moral tô muito perdido velho tá muito tempo sem jogar tô muito perdido os botão tão tudo invertido cara eu acho que eu configurei hein certinho né viva eu acho que eu configurei aqui velho os botãozinho vambora velho lembra daí uma horinha de gameplay tá uma horinha velho então a gente vai meu deus a gente vai ficar e acabou nisso aqui relaxa velho relaxa muito tempo que eu não jogo mano opa vazou ali em cima velho relaxa tranquilo tranquilo tem muito tempo que eu trago isso aqui com uma breve eu volto para os velhos vamos velhos tempos velho pegava aqui ó a moral da moral a moral eu fui melhor velho eu era o melhor mano eu tirei mais certo daqui ou era melhor velho caraca a moral o que é isso que é isso não é possível cara meu deus mano caraca velho não não é possível não é possível parece que tá forçando mas eu tô forçando velho toma eu não tô forçando juro velho não tô forçando esse aqui velho peraí o que é isso do que é isso 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 Eu tô com o game de volta, velho. Relaxa, meu querido. Relaxa, velho. Vambora. Confia. Confia no pai, velho. Confia na Leda. Tipo, eu tô enferrujado, eu admito, velho. Mas calma aí, eu me lembro das fases, velho. O que tá escrito aqui, velho? É, central de dicas. Você pode guardar um item reserva na caixa no topo da tela. Aperte select para poder usá-lo. Select eu selecionei, acho que era esse aqui, velho. Maravilha, velho. Toma, rapaz, toma. Bora, meu querido. Hum, que eu faço questão, hein? Toma. Toma, velho. Toma. Na moral. A moral voltou. Ah, eu consegui. Como é que é o pulo? Mole. Molinho, molinho, velho. Meu cara, calma aí, velho. Respeita, velho. Respeita a minha história, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Respeita, meu querido. Na moral. Me respeite. Maldade, velho. Na maldade contigo também, velho. Pronto. Ah, pelo amor de Deus, velho. A fase fácil dessa. Ah, pelo amor de Deus, velho. A moral. Caraca, velho. Se eu ralar em toda a fase igual foi nessa daqui, eu tô lascado, velho. Sinceramente, velho. Se eu ralar em toda a fase igual foi essa daqui, lascou. Acabou pra mim, velho. Caraca, mano. Relaxa, relaxa. Pula. Pula lá, pô. A moral, velho. Meu Deus, velho. Não fala mais nada, velho. Não fala nada, não, velho. Não fala mais nada, velho. Pelo amor de Deus, velho. Na moral, na moral. Pô, isso aqui não é o meu não, velho. Sincero, não é o meu isso aqui, velho. Pelo menos eu sou ruim esse não. Salvar e continuar? Oi, salve. Na moral. Na moral. Na moral, não tô acreditando nisso aqui, velho. Pelo amor de Deus, velho. Passou de vergonha já, velho. Vambora, meu querido. Vambora, velho. Meu. Nossa, mano. Quanta... Quanta interrupção, velho. Que isso? Nunca aconteceu isso antes. De ter tanta interrupção assim, velho. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu testar um negócio. Ah, peraí. É, tá bom, velho. Moral, na moral. Tô enferrujado, hein. Tô enferrujado, velho. Eu vou embora, filho. A moral. Bora daqui. Não vou dar mole, não. Volta. Fazer. Uma estupeirinha, né? E luto. Peraí, dá pra pegar um... Peraí, tô pensando. Aí. Peguei, pilantra. Tô comendo tudo, rapaz. Como geral, vambora. Será que... Ih, vai lá, hein. Ó. Ah, meu queridão. Respeite. Mais um aqui, ó. Quase. Foi. Dá pra pegar esse aqui? Montar no Yoshi? Peraí. Cadê Yoshi aí, pelo amor de Deus? Ah, não dá. Quebra. Aí quebrou, pelo menos, né? Pegou 26, velho. Ah, tá bom demais, né? Tá muito bom, velho. Aquele negócio, né? Super Mario, a gente tá... É o meu preferido. Vou ser sincero que é o meu preferido. Porém, eu tô... Enferrujado, né? Tem que lembrar também que eu tô jogando com o emulador, né? Então... Vai ser dos melhores aqui, realmente, velho. Se eu tivesse com o controle aqui... Mas eu resolvi jogar esse game de última hora, velho. Então... Acabei não me preparando, velho. Se eu tivesse com o bafo de dragão, velho. Peraí. Vou pegar, filho. Ah... Opa, velho. Pega a moedinha. Vambora. Homem. Homem. Receba. Receba do nada, velho. Ele vai ficar comigo, velho. Tem nada falando que não pode levar. Ingo livre, velho. Ele é inigo livre. Vai chegar no primeiro boss, hein? Tá pouco. Vou pegar esse novo. Vou pegar esse aqui. Entrar aqui, velho. Entra ali. Vou te falar, velho. Vou te falar, gatinho esquisito, né, velho? Se você estiver numa fase que já concluiu, você pode retornar ao mapa apertando Start, depois Select. Eu tô lendo mais lento, porque a mensagem tá realmente bem esticada, tá? Não é só no vídeo. Eu não sei como é que tá, mas, pô... A mensagem no meu monitor, a bicha tá esticada, velho. Vai de ponta a outra no monitor, velho. Então, tem que realmente... Eu não consigo ver tudo, velho. Vou ser parado, velho. Mano. Ó. Eu achei que cai aqui, velho. Peguei. Bora, velho. Moral. O pai é uma lenda, filho. Ah, respeita o pai, pô. Pelo amor de Deus, velho. Com licença, velho. Mas aqui é 20 anos de curso, velho. 20 anos de Mario, velho. A moral. Nossa, não esqueça do dia, velho. Vai com meus... Tinha o que? Tinha uns 8 anos. 9. Tava lá. Tinha acabado de ganhar, né? O Super Nintendo, velho. O que que Felipin fez? 7 da manhã, velho. Gordei. Como? Tommy. Mario, velho. Foi de 7 da manhã até 5 e pouca da tarde, velho. Mas zerei. Ah, mas zerei, velho. Ah, zerei, mano. Ficadeira. Se eu zerei nada, chega na fase do mato lá. E... Me ver os botão certinho aqui, porque senão eu vou fazer cagada, velho. Pula. Ó. Ah, que eu tô pulindo a perna pra baixo. Aí ele tá grudando. Ó, ó. Toma. Pula aí, pelo amor de Deus, velho. Pula aí, chega de dica, velho. Chega. Precisa de dica mais, não. Partiu o boss. Ah, não. Não enganou. Não é o boss ainda não, velho. Relax, relax. Tudo sob controle, velho. Era só o teste. Ó, ó. Pega. Corri. Nossa. Vivendo no limite, velho. Pelo amor de Deus, né, velho. Chupatias. Negativo, Chupatias. Você, o papo é outro, velho. Me nega a encostar em ti, velho. Tipo, esse aqui é fácil, velho. Ó, meu Deus, velho. Quase. Ô. Ô, não vou brincar, não, velho. Não vou brincar, não. Deixa eu pular nesse bicho aqui, velho. Que isso? Que isso? Na moral, na moral. Na moral. Ah, brincou. Brincou, velho. Brincou. Relaxa agora. Puma. Ah, pelo amor de Deus, velho. Que isso? Tranquilinho, né, velho. Isso aí, rapaziada. Isso aí, pô. Tudo sob controle, velho. Pelo amor de Deus, tudo sob controle, velho. Mario e Luigi derrotaram... O maluco Iggy. O castelo... O castelo número 1. Resgataram... Ah, mandava a destruição, velho. Não sei por que que eu peguei traduzido. Ele tá tudo separadona, velho. Esse negócio não. Salvar? Salva. Esse negócio não é sorte de salvamento, né? Então, só vou. Agora. Com licença. Acho que eu me lembro que eu pego a preciosa, velho. Que poupe, velho. Deixa eu ver esse bicho ir embora, velho. Deixa eu ver o que eu gosto, tá, velho. Esse bicho ir... Olha ele aqui de novo. Não. Ah, mano. Ah, velho. Acho que eu matei ele. Não volta mais, não. Não volta. Me lembro disso aqui. Eu não podia matar ele, não, velho. Relaxa, relaxa tudo sobre o controle, velho. Meu Deus, não pulei certo. Relaxa tudo sobre o controle, velho. Relaxa. Eita, puxa. Errei. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ô, meu Deus. Ai, não te falo nada, velho. Não te falo nada. Caralho, caralho, também. Passei a lambida. Toma, mano. Toma. Licença, velho. Com licença. Ah, que poupe, velho. Com licença. Continua aqui, não acabou não, né? Tá achando que aqui é tão fácil assim, mano? Agora é uma jogada aqui só pra playfire, velho. Bora. Meu Deus, ó. Nossa, quando era criança eu fazia muito esse troço aqui, velho. Só que eu era bom, né? Eu achava que era, né, velho? A gente tem uma imaginação quando a gente era criança, mas era brabo nisso aqui, velho. Na real pode ser tipo meio diferente. Eita. Na realidade pode ser outra, né? É uma fase secreta ali, né? Então a gente já liberou ela. Dá uma braba aqui. Vambora, velho. Hum, essa fase aqui é chata. Chata, 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 velho. Tô sincerão aqui, mano. É chata pra caramba, velho. Esses passarinhos ali também. Esses... Ó. Meu Deus, toma. Se eu não me engano, inclusive tem fase secreta nessa daqui, velho. Eu vou ter que fazer ela duas vezes. Se eu não me engano, tem que fazer duas vezes, né? Vou pegar esse aqui não, porque pode sair um cogumelo daqui, velho. Não, não sai não. Vamos lá. Sai. Quase tá. Quase tá. Eu vi a maldade, velho. Ai, cara. Sai, calopsito. A moral é o tanto. É aqui. É aqui. Esse tá retinho, sabe? É aqui mesmo. Vai ter um maluco ali, eu acho. Ó. Toma. Tá vendo ali? Pega aqui, ó. 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 Ó, que isso? Vai pegar aqui, ó. Vai pegar aqui, ó. Ele veio comigo ainda, filho. Bora. Vai tá prendado, tá? Vai tá prendado. Vai lembrar das coisas aqui ainda, tá? Vou brincar com a lenda. Ó, meu filho. Ah, não. Ah, não. Sacaiou. É pena. Pô, meu Deus do céu, cara. O bicho deu uma bicuda na... Qual que é a chance, velho? Nossa, ela é lá em cima o tempo todinho, velho. E o que que eu quero aqui embaixo, então, filho? A moral. Pelo amor de Deus, velho. A gente vai pegar a vida, né? Agora sim, pô. Ah, palácio do botão. O poder do botão que você ativou transformará todos os... Os ícones de exclamação verde... Em progresso... Tá, cadê? É isso aí mesmo que ele disse, velho. Entendemos tudo. Vambora. Ah, volta aí. Ah, na moral, velho. Perdi o meu negócio, velho. Judiação, velho. Judiação. Não, deu certo. Pegou pesado. Tome. Isso aqui vai ser tranquilo de nós passar, tá? Isso aqui, relaxa. Tudo sob controle, velho. Tá rodando já, porque vai que... Deixa eu jogar uma coisa aqui, velho. Esse passarinho, velho. Tem que tomar cuidado com esse passarinho aqui, velho. Esse passarinho é B.O., tá, velho. Esse passarinho é B.O., mano. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Devolva. Eu... Acabei de pegar a pena, velho. Perdi o negócio. Olha. Entra pelo cano. Devolva. Vem embora daqui, rapaz. Ô, caramba. Ih, rapaz. E como vou assim, é? Ah, tô falando que o cara tá prendado, velho. Aqui tem o dom ainda, velho. Aí, ó. Vem embora. Jogo bônus, ó. Fio. Meu Deus, é tudo errado, velho. É tudo errado, velho. Relaxa, relaxa. Duas vidas. Tá bom. Se a primeira cabeçada não vem estrela, esquece, né, velho. A primeira não vem estrela, desiste, velho. Não é nas outras que vai vir, velho. Casa fantasma, velho. É complicado, velho. Essa casa fantasma é embaçada, velho. Cadê, ó, velho? Ó. Já saquei, já saquei a brincadeira de vocês, seus pilantras. Essa ainda tá aqui em cima, ó. Quer ver aqui, não é? Olha lá, olha lá, falei, velho. Na moral, na moral, me respeita, pô. Aqui, 20 anos de curso, velho. Pula. Vambora, filho. Vou te falar, velho, velho. Olha só. Falando, velho. Oxi. Posso? Até me perigou esse lugar aqui, velho. Olha, olha aí, ó, saída aí, ó. Ah, que que é isso, velho? Suspeita de tudo, velho. Não era pra vir pra cima, não, hein? Não era pra vir aqui pra cima, não, velho. Mas tá bom, velho. Aqui é pra eu me abastecer, né? Entendeu, velho? E vamos voltar pra fase lá, velho. Ó, senão completamos, tá? Ali era um pontinho secreto, no caso, velho. Bora, velho. Pô, não enrola não, Mario, na moral, velho. Não faz... Não atrasa não, Mario. Bora, pula aí dentro. Entra aí dentro. Pra porta, velho. Não quebra. Vou entrar aqui, né, velho. Deve ser aqui, ó. Hum, peraí. Peraí. Ô, meu Deus do céu. Entra aí, vai. Ih, rapaz. Sei não, velho. Nada ali. Ih. Suspeito. Suspeito que eu estou no loop infinito, velho. Mano. Mano. Olha. Mano. Você não encontrou nada, velho. 100% sincero, não entendi nada, velho. Só passei, tá bom, velho. Isso aí. O que foi sorte? É, passei mesmo, velho. Tinha que passar, né, velho. Loucura, velho. Acho que eu tinha que entrar de novo na porta, ó, lá, né? Hum, hum. Enter, select. Peraí. Enter. Moral, na moral. Oh. Essa fase é judiação, velho. Eu odeio essa fase, velho. Eu me lembro dela, velho. Como se fosse uma criança, velho. Eu não me lembro dela, velho. Yoshi. Sinto muito, Yoshi. Vambora. Mano, confia nas habilidades agora, velho. Meu Deus, o que que é isso aqui, cara? Confia, confia. Boa. Confia nas habilidades, velho. Confia. Foca. Desce não, mano. Desce não, fica em cima. Desce não, mano. Desce não. Desce não. Bota a carinha aí. Peguei em algum lugar, velho. Cheguei mesmo, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. Que faz chata, velho. E poupe, velho. Ainda bem que eu... Ainda bem que funcionou isso aqui, velho. Como é que pode, né, velho? Caraca. Puma. Ah, me lembro de tubo. Você fica... Puxa ali a... Puxa ali a carniça, velho. Puma. Se não for calcular, velho. Ai. Calma, calma. Vai. Ah, não. Eu volto aqui, Azuzinho. Tudo mesmo. Tudo que eu preciso. Puma. Puma, velho. Ah, agora sim, velho. Agora tá bom. Meu Deus, velho. Puma. Sai, 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 sai. Volta. Pega, 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 pega. Na moral. Peguei, velho. Oh. Ah, no povo, velho. Na moral. Na moral. Deu certo, velho. Oh, que judiação, velho. Aqui é marcada, velho. Aqui é marcada. Confia. Só vai, filho. Salva. Poxa. Olha a decisão aqui, velho. No jeito. Assim. Assim que a gente gosta, velho. Peguei a preciosa, velho. Pô, mas peguei e tô no canto nada a ver aqui, né, velho. Bora. Corre. Vai acabar esse troço, velho. Bora, vai embora. Vamos embora, velho. Nossa, ainda bem que deu bom, velho. Ah, vai no finalzinho do efeito, velho. Se eu tivesse asa, seria muito mais fácil pra passar, velho. Nossa, chefão, velho. Outro chefão já, velho. Vamos lá. Vou me reabastecer, né. Uma vidinha extra. Se precisa. Masinha. Delícia, velho. Vamos embora. Se desce aqui, ó. Tranquilo. Tá vendo que tem um boss ali, né, velho. Porém, essa área aqui, a gente não concluiu, velho, ainda, velho. Tem o quê? Tem isso aqui, ó. Nossa. Nossa, uma das melhores fases, velho. Sendo sincero, tá. Uma das fases que mais me surpreendeu quando eu joguei Super Mario pela primeiríssima vez, velho. Essa daqui, velho. Porque foi uma vibe, assim. Nossa, totalmente diferente, velho, das outras fases. Pelo menos pra mim, né. Eu senti, assim, que... Foi uma surpresa, né, velho. Eu pego isso aqui. Na moral. Vambora, velho. Pessoa japonês em gordo, velho. Nada contra, né, velho. Não, pega não. Nossa, quase, velho. Pegar esse aqui dali. Nossa, não consegui chegar lá em cima, velho. Eu devia ter conseguido chegar lá em cima. Caraca. Tá bom, vambora. Peguei. Come logo, velho. Engraçado. Fiz eu perder meu cavalo, velho. Ou, na moral, velho. Ô, bicho originário, né, velho. Deixa eu falar o bicho carne centro, velho. Levanta, levanta. Relaxa, relaxa. Eu sou o controle. Ou como pra ficar esperto, velho. Pelo amor de Deus, né, velho. Se eu não me engano, é assim mesmo que passa ela, né. Eu acho que essa fase ali não tem nenhuma secreta, não. Não que eu me lembre, né. Não que eu me lembre. Eu acredito que seja só dessa forma mesmo pra passar, velho. Eu acho que não tem secreto, não. Vambora. Fasezinha. Casa fantasma, velho. Nossa, outra, velho. Pô, duas casas fantasma, velho. No canto é muita coisa, velho. Pichão. Pichão. Ui. Receba. A coragem. A moral. Não tem nada aqui não, né. Vambora. Parou. Ser tuas graças, filho. Ó, 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 ó. Hum. Você deu tuas gracinhas, velho. Jogar essa aqui em cima, velho. A porta, onde tá, velho? Meu Deus. Vai, vai, vai. Toma. Parou, fantasmada. Parou. Sai perto de mim, porra. Como é que eu passo aqui, velho? Tomou, velho. Nossa, eu tava começando a ficar acurralado ali, velho. Vambora, vambora, velho. Vambora. Fechou. Salvar, salvar. Aqui nós liberamos... Deixa eu ver. Tá. Se não me engano, o nome era Star Power. Acho que era isso. As fases da estrela lá, né, velho? Uma das fases mais OP que tem, velho. Inclusive, tem uma forma... Tem uma forma bem rápida de se zerar o game, velho. Fazendo por ali, velho. Mas a gente não vai fazer por ali, não. A gente, né... Tá aqui pela nostalgia, velho. A gente quer jogar, pô. A gente quer jogar e sentir toda a sua essência, velho. A gente não tem pressa nenhuma pra fazer isso aqui, velho. Uma horinha de gameplay. Tranquilo, né, velho? Tempo de sobra, velho. Eu acho que a porta secreta é aqui, velho. Pô, sai daí, fantasma. Meu namoro, você tá bem no lugar que eu tenho que ir, velho. É aqui, ó. Certeza, certeza absoluta, velho. Que é ali. Então eu vou pegar aqui... Esse pezinho. Nossa senhora, velho. Eu vou direto aqui, ó. Certeza, tá aqui, velho. Olha, falei. Aí, ó. Aqui que deve ser a saída, velho. Tá pouco pra cem, hein. Salva de novo. Vambora. Olha. Castelão do Bowser ali, ó. Cacete. Qual foi, velho? Acertou, velho. Na moral, não era pra acertar, não, velho. Só tem o costume de jogar apertando o botão que corre, velho. Uh, meu Deus. Que isso? Acabou isso. Qual que é a play aqui? Pera aí, velho. Qual que é a jogada, velho? Ah. Eu pego aqui. O que é que tem aqui? Fala pra mim, velho. Ah, então é isso. Entendeu, velho? Entendi, entendi. Tranquilo. Sabia, né? Soubesse que era aquilo. Eu tinha me matado ali. Tinha... Sei lá. Eu ia pegar a asinha logo, né? Passar voando aqui, velho. Eu ia te falar, né? Que... O objetivo não é... Não é zero rápido, né? Ou que vai pulando a fase com... Nossa senhora. Quase. Tava aqui pulando a fase com a asinha, velho. Vai vir cu daí pra prender, velho. Passei. Nossa, essa do G, ela é amassada, velho. Escorregar demais, rapaz. Passamos? Ah, era, meu queridão. Namorou. Partiu pro Boys. Big Boys, vambora, velho. Nossa, eu passei. Vambora, filha. Tem sua velocidade, velho. Tô passando isso aqui rápido porque eu me lembro de muitas vezes. Coisa ainda, né? Acho que vai subir lá em cima, velho. Talvez eu até tivesse como, né? Musiquinha de... Sei lá, daqueles... Vê lá, a música de velório, velho. Vejo a música... Escutar uma música dessa aqui, parece que... Eu lembro do Côte de Drácula, velho. Para como? Eu de um mordomo, velho. Todo de preto. Olho fundo, escuro, velho. Parece um zumbi, velho. Servindo ali uma xícarazinha de café, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu quero pular aqui, mas eu tô com medo de me acertar, velho. Não quero perder a asa. Mas é... Que isso, que isso, que isso, cara? Dá moral. Ah, tô ordinário. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. O outro virou para trás, velho. Vamos lá. Ah, pelo amor de Deus, eu espero não morrer aqui, velho. Ah, relaxa, tu é fácil, velho. Tu é fácil. Opa! A intenção era, né... Isso aqui não tava nos planejados. Bom, acabou, velho. Acabou, velho. Pelo amor de Deus, né, velho. Que isso. Ah! Eu acho que não era, velho. a cavernona aqui é difícil né sinceramente essa caverna aqui é de boa tá vamos lá vai eu tava pensando sobre essa caverna aqui assim né nós gostamos de mario muito porém admitimos que tem fases que a gente não tem uma coisa que é o caso o outro velho pelo amor de deus rapaz oi só oi olha só como é que eu subo ali eu subo ali velho vambora vou pegar essa graça não de não pegar essa daí agora que eu tô todo todo brilhoso hoje e na fadinha e bora o meu deus homem na moral ele jogou para o inimigo velho eu tento me pegadar ali vai embora mesmo é essa não eu não voltei o louco bicho eu usei ali tá fácil né fase fácil tranquilo essa fase sinceramente até agora se fosse a plantinha tava bom hein olha só se fosse a plantinha chegar pra caramba olha o peixe no prato vai lá ainda se não tiver com cheiro forte Não, não vou pegar Eu vou perder minha asa Na moral, o jogo Me pegotando o tempo inteiro Que barulho era essa? Que isso, cara? Que isso? Maluquinho Eu tô desesperado com essa ideia Vou voltar lá e tirar essa limpa Cara, que não, que não, brabão? Toma Meu Deus, na moral, o negócio voltou em mim Claramente o jogo tá querendo me matar Olha a cara aqui, maluco Olha a cara aqui, maluco Toma Parar de graça Tá fazendo um negócio sério aqui, pô? O cara tá... Oh, meu Deus do céu, velho Ah, não Aí é pra acabar comigo, né? É pra acabar comigo, né? Meu Deus, tô de novo aqui, velho Acabei de interpretar vocês Aí vou voltar, velho Não, tu tá aqui Não, ele não tá aqui, velho Relaxa Relaxa, dá pra passar então Meu Deus Relaxa, meu querido Passou, velho Moral Ah, não, 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 não É demais, né, velho É demais, velho O jogo claramente tá me querendo Fazer de saco de pancada aqui, velho Volta, volta, volta Aí, ó Sabia que tinha fase secreta aqui, pô Falta pouco tempo Tinha tempo só pra gente Meu Deus Nossa, acaba logo Pelo amor de Deus Essa fase da água aqui É nojenta, viu Vou te falar, viu Ou Aí eu vou morrer aqui, velho Mano atrás de mim, velho Vai pra lá, velho Vambora Vixi, me cismou Correr atrás de mim, cara Que isso Agora Agora sim, ó Pra gente voltar nessa fase aqui Toma Hoje não, passarinho Peraí Tem coisa boa aqui, velho Vamos lá mandar de novo Falar é nada, velho Falar é nada Você vai me falar que esse bicho aqui não morre Aqui, ó Tá morando Eu vou deixar Deixa o dia ação largar o cara Um bichinho assim, né É maldade, é maldade, velho Não sou maldoso assim não, pô Pelo amor de Deus, ó Sou uma pessoa bondosa Vambora Agora sim, ó Temos uma fasezinha aqui em cima Deixou bonitinho Pegar uma tortuguita Vai cair em cima de mim, velho Moral, velho Tá me... Tá me focando, velho Caraca, velho Moral 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 Boa, meu querido É tudo rodar, velho Rodou tudo mesmo, velho Caraca, velho Falei brincando, velho Vou levar pro comigo esse trampolim, velho Se puder, eu vou levar, velho Olha quem tá ali Ué, pilantra, velho Viginha extra aí sim, velho Gostei, gostei Uma bela de uma fase, viu Essa foi uma bela fase Mandamos uma play de alto nível aqui, velho Vambora Ah, não, aqui não Vamos voltar Tem coisas pra fazer aqui ainda, né? A gente tem 10 minutos de gameplay ainda Se bobear com 10 minutos a gente conclui O quê? A caverna e faz um pouquinho de outras coisas ainda Eu lembro dessa fase aqui Que essa aqui é uma fase que me chateava Que não dava pra vida levar o Yoshi, velho Você começava com o Yoshi Mas de repente você era obrigado a largar ele ali, velho E tipo Só porque não sobe na cordinha ali, velho Eu achava uma mancada terrível isso aqui, velho De pegar e deixar o Yoshi pra trás ali, velho Brota Brota pra tu ver aqui, ô Vamos pra se pungá-lo, né, velho Pular que isso, velho Peguei Peguei a peninha, velho Partiu, velho Ninguém me segura mais Vem, segura, velho Vem, segura não, velho Vai, embora, vai Aí, vambora, velho Nossa, mais uma fasezinha do fantasma, velho Ó Mais uma casa fantasma Bora Bora, meu querido, abre a porta aí, velho Vambora, meu cara Vambora Aí, levamos o quê? Um minuto pra completar aquela fase, velho Pra fazer que eu vou mais manso? Tô lembrado dela, não, velho Apesar que, né Meio manso assim, não é muito o meu estilo de game, velho Meu Deus Vambora o namoro, eita Calma aí, velho Perigo, hein? Perigo, velho Era melhor que eu tivesse ido voando, velho Hum, eu lembro, velho Um desses aqui é falso, velho Calma aí, ô barrigudo Aperalhe não, velho Tem o meu foco aqui, velho Aqui, ó, tá cheio Pera aí, mano Na moral, na moral Olha aí, um desses aqui era falso, velho Meu Deus Vincando com o perigo, velho É um corta-caminho, né? É um corta-caminho Oh Relaxa Relaxa, meu cara Relaxa, tudo sob controle, velho Foco, 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 foco Hum, faltou um negocinho aqui atrás, hein? Calma, calma Que deve ter ficado coisa pra trás, velho Leva, leva comigo, vai Vambora Sabia, filho Aham, pelo amor de Deus, velho Ainda bem que eu saí voando, tá? Senão eu teria entrado na primeira porta que aconteceu, velho Eu não lembrava, não Apesar que eu sou curioso pra caramba, né? Então Eu costumo sempre explorar de tudo, velho Todo game que eu vou jogar eu costumo explorar bastante A não ser que seja um game que eu acho bem... Injuativo, velho Aí eu... Não exploro tanto, não Ou eu até jogo com outro objetivo, né? Vai do objetivo também que a gente tá no momento, velho E aí, opa Olha o bicho, é na moral Não dá pra entrar não? Opa, vambora Vai ficar de boa aqui que... É a moral Ah Tem minha Dá pra voar aqui, velho? Deixa eu ver se não tem nada Tem Essas áreas que dá pra voar eu saio voando mesmo, velho Hum Não evito, não Nossa, que milagre, velho Ó Mais um, será? Com certeza, velho Nossa, aí sim, velho Valeu a pena, valeu a pena Valeu a pena Nossa, aqui já... Aqui já não deu sorte, velho É... É sorte, né velho Quem que tá jogando isso, velho? Pronto, parou a graça, velho Tá, não tem nada ali Vambora Ah Essa fase aqui dava pra ter vindo com o Yoshi Eu tava com ele também, né, então Mas se eu tivesse com ele eu tava... Se eu tivesse com ele eu tava com ele, né, velho Tem outra coisa pra dizer se não vou isso, velho Se tivesse com o Yoshi eu tava com ele aqui, velho Tá, não tem nada secreto aqui Nada pra entrar aqui também Nada pra entrar aqui também Vamos lá Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus esses bichos aqui, velho Ai, que pinotra? Ai, que pinotra? Opa! Opa, opa, opa Ah... Eu quero dizer que tem coisa aqui Vamos saber se que é o quê? Ah, uma escada Entendi Uma escada pra vitória Entendeu, velho? Entendeu? Tranquilinho, hein? Tranquilinho, velho Hum... Sério é um... Meu Deus, hein? Ah, filha da Eva, velho Na moral... Na moral tem uma caniça, velho Oh... Boa! Pode levantar voo, velho Não, negativo Aí, pelo amor de Deus, velho Vai, fica lá no alto, vai Isso, levanta Isso, levanta voo, meu querido Levanta voo A gente tomou a primeira bala perdida, mas relaxa, velho Olha só como é que tá... Quanta bomba, velho Meu Deus, que fase longa Isso, meu querido Ah, pelo amor de Deus Vambora 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 que assim a gente vai longe, hein? Desse jeito a gente vai longe Vambora Mais uma fasezinha do chefão Big boss, vambora Abre a porta aí, meu querido Abre a porta aqui, a lenda chegou, velho Calma Hum, eu espero que essa bruxa, hein, velho Eu espero que essa bruxa, velho Ela é... ela encrenha, velho Tá fora, afinal Oh Toma Ai Nossa senhora Nossa, velho Falando que ela é B.O., velho Oh, mas peraí, né, velho Onde que tá o negócio, velho? Cateceira, velho Oh, tem uma porta bem ali, velho Qual é essa que ela... que ela me pega aqui, velho? Tá louco, velho Olha essa bruxinha, velho Uma fiável que leva pra um pro lado aqui, mas ele não quis arriscar não, velho Vambora Vambora Meu Deus Relaxa, relaxa Tô sentindo que é aqui, velho Tô sentindo que é aqui, velho É aqui Quem é a lenda? Fala pra mim, quem é? Quem é? Quase, quase Toma, rapaz Toma, pra ficar esperto, falar ligeiro Toma também pra ficar... ah, pelo amor de Deus, velho Feio pra caramba, você Toma, velho Parece um idoso, velho Sem mente, feio pra caramba Boleza Molinho, molinho, velho Cacete Me deu uma marretada, velho Completamos... a fase da caverna, velho Maravilha, né, velho? Completamos a fase da caverna, velho Maravilha, né, velho? É isso aí, velho Esse vídeo é só, velho